Olá, que a bondade, que a misericórdia do Senhor nosso Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em um nome do Pai, do Filho, em um nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero que nessa oportunidade, nesse momento de fé, estou orando a Deus em favor da sua vida. Eu quero orar principalmente em favor de você que tem padecido perseguições humanas, perseguições espirituais. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai colocar em fugida os seus inimigos. O mal será repreendido e a bênção do Senhor te alcançará, trazendo sobre a sua vida o recurso da graça, que vem da parte do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Essa oração é uma oração muito forte, é uma oração de batalha espiritual e de grande poder no mundo espiritual. Eu tenho certeza que todo o mal que se levantou contra a sua vida vai cair por terra. através desta oração, o Senhor vai quebrar amarras, o Senhor vai quebrar maldições, maldições hereditárias. Eu tenho certeza que através desta poderosa oração, trabalhos de macumba, de feitiçaria, de magia negra serão cortados em o nome do Senhor Jesus. E essa palavra que está registrada em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 7, vai se cumprir na sua vida, porque fiel é o que prometeu. Olha o que diz, essa linda palavra que está aqui em Deuteronômio 28, versículo de número 7. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O anjo do Senhor estará contigo em todos os momentos da sua vida. Então somente teme a Deus, guarda os seus mandamentos, a sua palavra que é fiel, para que esta boa palavra venha a se cumprir na sua vida, para que as promessas do Deus Altíssimo, para que as bênçãos do Senhor venham a alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza certeza que se você honrar a Deus com a sua vida, vai se cumprir na sua vida também o salmo de número 91, versículo de número 10, aonde a palavra de Deus diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu quero nesse momento convidar você para fechar os teus olhos. Vamos entrar em batalha espiritual. Seja perseverante nessa oração e me acompanhe até o final, porque o Deus de Abraão de Isaac de Jacó é um Deus que se compadece, é um Deus que ouve e atende aos seus pequeninos, que clama a ele em espírito e em verdade. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, que estás entronizado no mais alto e sublime trono, meu Deus é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Nazareno, que eu dirijo a ti, ó Santo e Verdadeiro, justo e soberano a minha fala em oração, para buscar, meu Deus, o teu favor, a tua misericórdia, a tua benevolência, a tua beneficência, o recurso da tua graça, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento de fé, nesse momento de súplica, nesse momento de oração, eu te peço, eu te suplico, venha, meu Deus, perdoar os nossos muitos pecados. Perdoa, meu Deus, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Venha, Senhor, nos perdoar, para que o recurso da tua graça, meu Deus, venha nos alcançar, meu Deus, nos trazendo proteção, livramento, socorro, no nome do Senhor Jesus. Que a tua boa palavra, que as promessas de Deuteronômio 28, versículo de número 7, meu Pai, venha se cumprir em nossas vidas, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida de todos aqueles que clamam a ti, na vida de todos aqueles que invocam ao Senhor, em espírito e em verdade. Meu Deus, meu Pai, grande é a fúria, grande é a revolta do inimigo, do adversário, contra nossas vidas, contra nossa casa, contra nossa família. É por esse motivo, ó Deus, e outros tantos, ó Pai, que estamos aqui concentrados em tua presença, para buscar o teu socorro, o teu auxílio, a tuas infinitas misericórdias, a tua proteção e o teu livramento. Meu Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, inova elas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Meu Deus, age em nossas vidas, meu Deus, age na vida dos nossos familiares, na vida do nosso povo e parentela. Age, meu Deus, na vida dos seus pequeninos, na vida de todos aqueles que oram juntamente comigo nesse momento de fé. Meu Deus, nos conceda a vitória. Meu Deus, nos conceda auxílios, Deus, nos conceda a graça e nos faça prosperar e nos faça vencer, meu Pai, e nos faça, meu Deus, conquistar, meu Deus, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, o favor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, ó Deus único, ó Deus fiel, ó Deus verdadeiro, ó Deus que opera e trabalha para o nosso bem, ó Deus que trabalha e opera em favor do órfão, da viúva e do necessitado, venha, Senhor, estenda em nosso favor a tuas mãos de amor, a tuas mãos de misericórdia, meu Pai, e venha nesse momento de busca, e venha nesse momento de oração, de súplica, meu Deus, lançar por terra o adversário, lançar por terra, meu Pau, o assolador, o perseguidor, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o anjo da tua presença seja a nossa proteção, que o anjo da tua presença, meu Deus, seja o nosso refúgio, que o anjo da tua presença, meu Deus, seja a nossa defesa, que o anjo da tua presença, meu Pai, seja o nosso livramento, o nosso socorro bem presente, na hora e no momento da angústia, aqui na terra dos viventes, que o anjo do Senhor, meu Pai, venha colocar em fugir do adversário, o perverso, o inimigo, e que esta boa palavra de Deuteronômio 28, 7, venha, meu Deus, pela fé, aleluias, se cumprir na nossa vida, meu Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor entregará feridos diante de nós, os nossos inimigos, que se levantarem contra a nossa vida, por um caminho, meu Deus, os nossos inimigos, sairá contra a nossa vida, mas diz a tua palavra, meu Deus, que por sete caminhos, ele fugirá de nós, meu Deus, o Senhor mandará que estas bênçãos, que estas promessas, esteja sobre a vida dos seus filhos e filhas, que guardam a tua santa e bendita palavra, olha só, Senhor, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, meu Pai, para nossas vidas, meu Deus, verdadeiramente, meu Pai, somos falhos, somos errantes, somos pecadores, e tudo isso, meu Deus, mostra e revela que nós carecemos da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão e piedade sobre as nossas vidas, mas, todavia, meu Pai, o Senhor mesmo tem contemplado, meu Pai, que a gente tem se esforçado, meu Deus, para ouvir a tua voz, que a gente tem se esforçado, meu Deus, para guardar a tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor vê-las para cumprir, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, dai-nos auxílio, meu Deus, seja o teu recurso, seja a tua presença sobre as nossas vidas, assim como foi sobre a vida de Moisés, assim como foi sobre a vida, meu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim como foi, meu Deus, sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, guarda nossas vidas, meu Deus, assim como o Senhor guardou a vida de Daniel, assim como o Senhor guardou e livrou a vida de Elias e de Eliseu, faça isso, meu Deus, Deus, porque o mal, meu Pai, a todo momento, a todo instante, tem, meu Deus, se levantado contra a nossa vida, tem, meu Deus, se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, venha-nos ajudando, venha-nos fortalecendo, venha-nos concedendo vitórias e auxílios, Deus, desde o alto céus, nos conceda graça, força e vigor, para que possamos, meu Deus, combater em oração, para que possamos, meu Deus, buscar a tua santa, a tua bendita presença, a tua santa e bendita face, no nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, ó Deus, que trabalha, ó Deus, que executa, através da tua palavra, os teus beneplácitos, sobre a vida dos seus filhos e filhas, que clamam a ti, em espírito e verdade, venha nesse momento, meu Deus, quebra as amarras, venha nesse momento, meu Deus, quebra as maldições, as maldições hereditárias, desfaça, Senhor, e corta os trabalhos de macumba, de feitiçaria, de magia negra, desfaça e corta, meu Deus, as obras de voodoo e de encantamentos, lança por terra, meu Deus, toda a ferramenta forjada, meu Pai, contra a vida desse homem, lança por terra, meu Deus, toda a ferramenta forjada, meu Pai, contra a vida dessa mulher, isso, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, vai queimando todos os males, vai lançando por terra, Senhor, tudo aquilo que tem oprimido, tudo aquilo que tem castigado, tudo aquilo, meu Deus, que tem açoitado a vida deste homem, que tem açoitado, meu Deus, a vida desta mulher, lança por terra as opressões, lança por terra, meu Pai, toda investida do inimigo, contra a vida dos seus pequeninos, contra nossas vidas, e nos conceda, meu Pai, a vitória, e nos conceda, meu Deus, o auxílio, meu Pai, desde o alto céus, meu Deus, nós esperamos no Senhor, esperamos, meu Deus, nas Tuas promessas, esperamos, meu Deus, na Tua boa palavra que é fiel, na Tua boa palavra, meu Pai, a qual se houver elas para cumprir, que haja, Nebe andou quem mandara a Vassébia, livramentos, que haja socorro, que haja, meu Pai, prosperidade, curas e libertações, sobre a vida de todos aqueles, meu Deus, que ora comigo neste momento de fé, meu Pai, meu Deus, Deus todo poderoso, que trabalha para o bem, de todos aqueles que em Ti espera, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Pai, a voz das nossas palavras, que o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, que o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, todo o projeto do perverso, meu Deus, contra a vida deste casal, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, a larga distância, meu Deus, a pequena distância, Senhor, eu repreendo tudo aquilo, meu Pai, que tem se levantado contra a vida dele, contra a vida dela, e peço-te, ó Deus, venha manifestando, meu Pai, sobre a vida de todos, a paz interior, o alívio, e o refrigério pela presença do Senhor, faça isso, meu Deus, na vida deste homem, faça isso, meu Deus, na vida desta mulher, faça isso, meu Deus, na vida dos seus eleitos, na vida dos seus escolhidos, na vida dos meus irmãos e irmãs, que adoram a Ti, que clamam a Ti, meu Deus, em espírito e em verdade, Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus de paz, Senhor de infinitas misericórdias, Deus único, Deus verdadeiro, Deus fiel que opera, Deus fiel que trabalha, Deus fiel que visita o órfão e a viúva nas suas necessidades, visita esse casal, visita essa família, visita esse homem, essa mulher que está oprimido e sobrecarregado, vem arrancando do coração de todos a angústia, vem arrancando do coração de todos a depressão, vem arrancando, meu Deus, a síndrome do pânico, vem arrancando desse corpo, meu Pai, as enfermidades, faça isso, meu Deus, vai tocando na vida desta pessoa agora, vai libertando, Senhor, das amarras, vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que o perverso tem lançado contra a vida dele, tudo aquilo que o perverso, meu Pai, tem lançado contra a vida dela, isso, meu Deus, toca na vida desse homem, toca na vida dessa mulher dos seus pequeninos, toca, meu Deus, em nossas vidas, meu Pai, venha trazendo sobre nós, meu Deus, o renovo, venha trazendo sobre nós, meu Deus, o avivamento, venha manifestando sobre as nossas vidas, meu Pai, a glória do seu rosto, o poder do teu Espírito, ó Pai, ó Senhor, confirma a tua boa palavra, dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, meu Deus, a respeito dos seus pequeninos e eleitos, que clama a ti de dia e de noite, isso, meu Deus, coloca em fugir do inimigo, Senhor, venha fazendo uma limpeza dentro desse lar, venha fazendo, Senhor, uma limpeza dentro desta casa, meu Deus, lança por terra, Senhor, os espíritos de confusão, lança por terra, meu Deus, todos os males de origem luciferiana, lança por terra, meu Pai, todos os males, ó Deus, que têm se levantado contra a vida dos seus pequeninos e eleitos, e conceda a todos a vitória, e conceda a todos o auxílio, que a graça, meu Pai, que o recurso da tua graça, meu Deus, que a presença nebe andou, manda a suí, do teu Espírito Santo, meu Pai, seja, replou, manda a gacébe andou, sobre as nossas vidas, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha livrando os seus pequeninos, os seus eleitos, meu Pai, venha livrando as nossas vidas, meu Deus, da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado, venha nos livrando, Senhor, de toda perseguição diabólica, de toda perseguição humana, de toda perseguição satânica, venha nos livrando, Senhor, faça isso, meu Deus e meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti, porque na gacébe andou, manda a suí, de plai, nós temos depositado no Senhor, a nossa esperança, meu Pai, venha descendo, meu Pai, venha surgindo em nossas vidas, venha tocando em nossos corações, trazendo o renovo, o avivamento, o fortalecimento, venha, meu Deus, nos revestindo, Senhor, da tua completa armadura, meu Pai, e o nome eriplou, uma neve andou, quem mandarava a sébia, e o nome do Senhor, Jesus, meu Deus, seja sobre nós, Senhor, a completa armadura do Senhor, venha nos cobrindo com teu manto sagrado, com teu manto protetor, meu Deus, venha nos cobrindo, Senhor, com o sangue carmezinho de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, assim, meu Deus, como o Senhor enviou ao anjo Miguel, para guerrear as guerras do Senhor, em favor de teu servo, de teu amigo Daniel, ó meu Deus, envia, meu Pai, dá ordens, ó Deus, a Miguel, ao nosso favor, ao nosso respeito, meu Pai, para nos guardar, meu Deus, em todos os nossos caminhos, meu Pai, nesse momento de busca, nesse momento de oração, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, em favor da vida deste homem, em favor, meu Deus, da vida desta mulher, isto, meu Pai, venha tocando, meu Deus, na vida de todos, venha ungindo, Senhor, venha favorecendo, meu Rei, venha manifestando sobre todos, meu Pai, o recurso da tua graça, o teu favor, e a tua misericórdia, a tua benevolência, a tua beneficência, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de compaixão e piedade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, fiel e verdadeiro, na vida daqueles que clamam, ó Senhor, na vida daqueles que invocam, ó Senhor, ó meu Deus, ó Senhor, não te alongues de nós, não te afaste de nós, meu Deus, porque se o Senhor se alongar de nós, se o Senhor se distanciar de nós, se o teu Espírito Santo se ausentar, meu Pai, das nossas vidas, a gente vai viver uma vida de fracasso, de derrota, mas se a tua presença for conosco, se o teu Espírito for conosco, se o anjo do Senhor, aleluia, for conosco, meu Pai, nós vamos sempre ser, meu Deus, para a glória e para a honra, do teu santo e bendito nome, mais do que vencedores, em Cristo Jesus, meu Deus e meu Pai, nesta oração, Senhor, eu apresento a causa deste homem, eu apresento, meu Deus, a causa desta mulher, e peço-te, ó Deus, opera na vida de todos, uma grande obra de libertação, uma grande obra de cura, Senhor, total e completa e apressada, meu Pai, no corpo, na alma e no Espírito, ó Deus, faça isso, meu Pai, faça isso, meu Deus, teca mandou, que mandarava a sébia, e namore calabastor e calabastê, faça isso, ó Jeová, gire, isso, meu Deus, que este homem, ó Pai, que esta mulher, Senhor, que esta pessoa, ó Deus, Altíssimo, aleluia, venha sentir, meu Pai, a presença, a unção do anjo do Senhor, tocando na vida dele, tocando na vida dela, que o anjo do Senhor, venha percorrer, venha passear esta casa, que o anjo do Senhor, venha reinar nesta casa, para guardar esta casa, esta família, a vida desta criança, deste jovem, deste adolescente, a vida deste casal, que o anjo da guarda, que o anjo guardião, que o anjo do Deus, Altíssimo, aleluia, seja comigo, meu Pai, no meu ministério, aonde eu for, aonde eu pisar, a planta dos meus pés, que o anjo do Senhor, esteja sempre comigo, repreendendo, dissipando todo o mal, lançando sempre, por terra, meu Pai, todas as nuvens, de demônios, todas as trevas, exteriores, ó Deus, que tem se levantado, contra a minha vida, contra nossas vidas, contra a vida, dos seus pequeninos, e eleitos, ó Deus de paz, ó Deus de amor, ó Deus de vitória, ó Deus de cuidado, ó Deus de juízo, percorra, neve andou, quem mandará, a Vassébia, o teu Espírito Santo, o anjo do Senhor, o globo terrestre, a terra, meu Pai, ó Senhor, operando milagres, ó Senhor, repreendendo o perverso, quebrando as amarras, desfazendo os trabalhos, de macumba, desfazendo os trabalhos, de feitiçaria, de magia negra, de obras, de vudu, e de encantamentos, e o nome, eriploma, neve andou, quem manda, gacébia andai, e o nome, erianda, labai, labai, ó Senhor, estenda agora, meu Deus, estenda, Senhor, a tuas mãos, que ajuda, a tuas mãos, que protege, a tuas mãos, que socorre, a tuas mãos, que dá auxílio, e resgata esse homem, essa mulher, resgata essa pessoa, meu Deus, do fundo do poço, meu Pai, e conceda, na gacébia, andar a vácia, a esta pessoa, meu Deus, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, o auxílio, meu Deus, em um nome, eriplou, uma neve andou, que manda, gacébia andai, em um nome, do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Senhor, Deus que fortalece, Deus que consola, e renova, Senhor, Senhor, venha renovando, Senhor, ori, calabai, alabai, alabai, ori, ri, 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 abasteira e anda, alabaia, oh, meu Deus, meu Deus, coloca, Senhor, coloca, Deus glorioso, oh, meu Padre, humildade, Senhor, em nossos corações, coloca, simplicidade, meu Pai, em nossa alma, para que o nosso coração, para que o nosso cardeá, Senhor, para que a nossa alma, meu Pai, venha agradar a Ti, meu Deus, para que nós possamos, aleluia, 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 receber do Senhor, o recurso da Tua graça, meu Deus, oh, Deus Pai, oh, Deus Filho, oh, Deus Espírito Santo, que esta pessoa, que esta pessoa, meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, venha ser tocada por Ti, meu Rei, venha ser abraçada por Ti, meu Pai, em nome, em nome, erriplou, uma neve, andou, quem manda a Gacébia, em nome, do Senhor Jesus Cristo, oh, Deus único, oh, Deus verdadeiro, oh, Deus de paz, oh, Deus de infinitas misericórdias, oh, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, só o Senhor é Deus, só o Senhor, aleluia, aleluia, é perfeito, meu Pai, em todas as Tuas obras, aleluia, dai-nos vitória, meu Deus, dai-nos auxílio, Senhor, favoreça-nos, oh Pai, favoreça-nos, oh Deus, confirma esta oração com vitória, vitória, confirma esta oração, Senhor, abrindo portas e caminhos, meu Pai, confirma esta oração, meu Pai, concedendo alvará de soltura, colocando em liberdade os prisioneiros, os algemados, os encarcerados, porque, meu Pai, a Tua palavra diz, que o Teu ungido, Jesus de Nazaré, Exuahamashia, veio para colocar em liberdade os prisioneiros, os encarcerados, os algemados, meu Deus, no nome, Eriplou, Manébi, Andou, Quemandagacebi, Andai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, alcança os drogaditos, alcança as drogaditas, meu Pai, alcança, meu Pai, os alcoólatras, alcança, meu Pai, aqueles que estão presos em vícios de cigarro, alcança aqueles que estão presos em vícios, em laços, oh Deus, alcança aqueles que estão endividados, oh Pai, sendo ameaçados devido às dívidas, oh Deus, venha alcançando, Senhor, venha, meu Pai, estendendo o Nagacébio, Andaravácia, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos Teus pequeninos, oh Ricalabastê, eu sei que o Senhor vai ajudar, eu sei que o Senhor vai conceder a vitória, eu sei que o Senhor vai fortalecer as forças dessa mulher, eu sei que o Senhor vai fortalecer, aleluia, a força desse homem, oh Deus, eu sei que o Senhor vai restaurar a vida sentimental, a vida financeira, profissional, eu sei que o Senhor vai abrir portas e caminhos, eu sei que o Senhor vai realizar, meu Pai, o desejo do coração dos Seus escolhidos, porque Nagacébio andou, mandaço e deplou, manébio andaravácia, o Senhor é fiel, meu Pai, na vida daqueles que clamam, oh Senhor, na vida daqueles, meu Deus, que invocam, oh Senhor, em espírito e em verdade, nós estamos aqui invocando, oh Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, clamando, oh Senhor, pedindo o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, meu Deus, sobre as nossas vidas, venha nos ajudar, meu Deus, venha nos socorrer, meu Pai, venha nos conceder vitórias, meu Pai, venha nos conceder auxílios, meu Deus, nas Tuas mãos, nas Tuas mãos, Senhor, nas Tuas mãos, ó Todo-Poderoso, eu apresento todos os pedidos de oração, que eu tenho recebido todos os dias, meu Pai, eu coloco nas Tuas mãos, a causa que está na justiça, os processos, a causa trabalhista, eu apresento a Ti os presidiários, presidiária, os menores infratores, peço que o Senhor venha alcançar, libertar e salvar, eu apresento a Ti a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que padecem com perturbações, com insônia, com pesadelos, eu apresento a Ti, e peço, Senhor Deus, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha operar maravilhosamente, para que essa pessoa, meu Pai, venha, meu Deus, receber de Ti, meu Senhor, uma perfeita, uma boa e agradável qualidade de vida, porque somente o Senhor, meu Deus, pode proporcionar, meu Pai, isso, na vida dos Seus escolhidos, na vida dos Seus eleitos, meu Pai, que clamam a Ti em Espírito, em verdade, nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento, consagro e ofereço, esta humilde oração, certo da vitória, certo de que o Senhor vai confirmar, a Tua boa palavra, de Deuteronômio, 28, verso de número 7, sobre as nossas vidas, colocando e repreendendo, e lançando por terra, os nossos inimigos, os nossos opositores, no nome santo de Jesus Cristo, esta é a minha fé, é desse jeito que eu creio, porque, meu Pai, aleluia, aleluia, o Senhor é fiel, na vida daqueles que clamam a Ti, em Espírito, em verdade, seja a Tua bênção, sobre a vida de todos aqueles que oram comigo, sobre a vida de todos aqueles que ouvem as nossas humildes orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde chega esta oração, que o extraordinário do Senhor venha acontecer, que a glória do Senhor venha se manifestar, e que o anjo da Tua presença, venha repreender o perverso inimigo, e venha fazer uma linda limpeza, total e completa, nessa casa, nessa família, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, Amém, Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, eu quero agradecer a cada um de vocês, que orou juntamente comigo, até aqui. Que Deus venha te abençoar, de uma forma maravilhosa, especial. Que Deus venha proporcionar a você a vitória, em todos os momentos, em todos os instantes da sua vida, e que o anjo da Tua presença, venha te guardar no seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar, aonde você for, aonde você pisar as plantas dos pés. Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde, paz e graça a você. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé. Tchau. Tchau. Tchau.